salve galera aqui é tufanbeard hoje eu vou fazer um box de um ssd de 480 gb da kingston que eu comprei paguei 207 reais aí vem com notinha aqui tudo é e aqui galera eu vou montar um controle arcade eu fiz um vídeo anterior e sobre essa plaquinha aqui o rasp brp e pico rp 2040 processador dela ela é super rápido tempo de resposta eu vou fazer a montagem nos próximos vídeos aí aqui ela veio com os cabos paguei 50 é 60 reais e próximos vídeos vocês vão ver a montagem com essa caixinha de metal aqui eu vou deixar as medidas para quem quiser fazer com chapa de metal aí eu vou ensinando vocês deixando a medida então bora com um box aqui o do meu ssd porque o hd do meu notebook está dando no pau então vamos lá galera vamos abrir aqui chegou super rápido comprei em um dia no outro dia já entregou aqui ó vem encapsulado 480 gb não paguei frete galera o frete estava grátis aí na semana do consumidor vou deixar o link aí da onde eu comprei se vocês quiserem comprar por lá aqui provavelmente a notinha aqui provavelmente a notinha aqui provavelmente a notinha e aí todo grudado no durex lojas americanas ssd tá então aqui está a minha notinha e aqui é o meu ssd eu vou ter que colocar no meu que o meu já deu pau meu notebook já não quer ligar mais liga com muito custo é eu vou ter que ligar para colocar esse aqui é isso aí galera vou deixar aí na descrição aí se vocês quiserem vou abrir aqui terminar de tirar aqui aqui tem informações dele aqui tá vou deixar na descrição o link que caso vocês quiserem comprar não sei se está nesse valor ainda eu comprei já um cabo sata usb para mim poder tá utilizando ele também ali para depois colocar no meu notebook então é isso aí galera se inscreva no canal deixa o like comenta o que acharam do vídeo e se inscreva aí para você estar recebendo notificações aí sobre os próximos vídeos inclusive a montagem do controle arcade com a rasp brp e pico rp é 2040 esse processador é bem rápido galera deixa o tempo de resposta muito excelente então um abraço fica com deus e até a próxima galera até o próximo vídeo fui